O bolo se vai pescar, uma dica eu vou te dar O bolo se vai pescar O bolo se vai pescar, uma dica eu vou te dar E a diversificação aqui é muito grande Tem pundaré, bicuda, tem outro peixe Eu já estou aqui há 10 anos Por isso toda a região Já deu pra conhecer e pra pescar tudo que foi tipo de peixe Já Meu pôrdo me conta uma coisa O tipo de ambiente próprio pra bicuda Ela gosta aqui nessa região exatamente De que tipo de estrutura? Olha, a bicuda ela se localiza nessa região Aqui assim ó Em termos de águas correntes, corredeiras Não gosta de água parada É um peixe rápido Então a localidade dessas Preferência é essa aqui Esse tipo de estrutura? É uma água corrente com alguma beiradinha mais mansa Onde ela fica meio no divisor ali Isso A água que desce ela fica naquele remançozinho e por quê? Porque as peixas vêm e elas estão ali passando a minha taca Tá O peixinho vai passando e ela vai em cima Muito bom A maior bicuda que você já viu aqui? Já vi a maior bicuda aqui a partir de 5 quilos 5 quilos 4 quilos, 3 quilos é normal Normal 5 quilos já é uma É, dá um médio Já é uma lápada uma bicuda Que briga boa, hein? Briga boa, tem que falar Vamos lá Vamos chegar lá nesses lugares aí Vamos chegar, né? Com certeza Vamos ter ela na linha Com certeza Boa sorte pra nós então Hoje vamos começar um dia bom aqui Com certeza Joia Então pessoal, é isso aí Vamos trabalhar Sempre arremessando Nós estamos com isca de superfície Tá Eu estou começando Isso pode variar No momento eu estou com a isca de hélice Ok É uma isca da Jennerlu Uma isca de hélice Tá Pra gente ver o ataque Sentir um pouco mais Essa emoção Aí bateu Bateu bonito Bateu bonito Não sei o que que é ainda Deu uma batida bonita Vamos ver Vamos ver Vamos trabalhar E vamos ver o que que é Isso Tá, menino Vem cá Vem cá Porrada boa na superfície Ah, bicuda Ah, bicuda 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 bonita Não é ainda das bicudas grandonas Não chega a ser Mas é uma bicuda que já dá emoção Já dá essa pancadinha em cima Já é bonito Vamos lá Deixa eu pegá-la aqui Tá Tá numa posição Assim de Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Pronto Aqui já deu Olha lá Ó Esse bicho cresce Estamos começando Estamos aí Rio Xingu Vão ver Vão ver toda a novidade Que ele pode aparecer Que ele pode mostrar pra gente Toda a emoção da pesca Esportiva Que a gente pode fazer aqui Ó Esse bicho vai Em a 6, 7 quilos Então é um Bicho simpático Olha lá Já saiu aqui Saiu aqui Tranquilo Deixa eu acomodar aqui Pra não ter perigo Olha lá Ah, que bonita Vamos lá Vamos pra água Ei, menina Sai, sai bonito Sai bonito Sai bonito Vamos embora Muito bom Estamos começando Então é isso aí Aquilo que a gente falou Na entrada No início do programa Rio Xingu Muita opção Muita variedade Estamos começando Bicuda ali na beirada das pedras Água rápida descendo O tipo de lugar que ela gosta E vamos trabalhar Vamos ver o que é que entra Pode entrar variedade Mas vamos focar um pouco Na bicuda Vamos tentar Mostrar um pouco mais Da bicuda Suas variedades O estilo de pescaria A isca que ela pega Um pouco do seu comportamento Ok? Vamos lá Vamos trabalhar Torcendo daí Pra gente ter sócio Do lado de cá Olha lá Bateu Bateu bonito Bateu bonito Bateu bonito Bateu bonito Vamos torcer Pra não perder Já perdeu Já perdeu Já perdeu Ah não Tá aí É pequenininha Quase não senti Opa Beleza Uma bicuda Pequena Escapou aqui Escapa com muita facilidade Uma boca seca Descarnada Então vamos ver A anzola precisa cravar Muito bem Senão ela vai saltar Vai mexer É um peso muito enérgico E acaba escapando Vamos lá É um peso ennola E aí, é bonito, é bonito, é bonito, é bonito peixe, é bonito peixe, é bonito peixe. Um arezão sarado, hein? Um arezão sarado. Aí tem outro que estava do lado dele o tempo todo. Estou até liberando um pouquinho a frição, tá? O peixe já está dominado, pode até escapar, mas está dominado, isso é uma técnica. Quando você pega na estrutura, você tenta tirar fora. Tirou? Pode liberar um pouquinho a frição, porque aqui você está no limpo, né? Então aí você vai brigar com ele mais tranquilo. Aí ele aí. Peixe forte, viu? Peixe bem forte. Vem cá, vem, e o maiorzão do lado. Entraram os dois e acabou entrando provavelmente a fêmea, que é a menor um pouco. Mas está bom demais, está bom demais. Show de bola. Eita! Olha lá, ó. 2,5kg. Pegou bem, ó. Na faixa de 2,5kg, bem o padrão médio aqui do... Um padrão médio bom aqui do Xingu. Vamos tirar a isca agora. Já saiu aqui. Já saiu aqui. Beleza. Deixa eu ajeitar essa vara aí. Vamos dar uma olhada nele. Aproveitar um pouquinho, passear aí. E vamos soltar. Soltar para tentar pegar o outro aí. Vai, vai. Vem devagar. Sai bonitinho. Beleza, beleza, beleza. Maravilha aqui. Ataque bonito, briga boa. É um casal. Entraram os dois, né? E agora a gente vai tentar de novo. A frição que eu soltei com o peixe dominado, agora eu vou regular de novo. Olha, eu soltei ela bem soltinha aqui, porque eu não sei como é que está o líder. Às vezes o peixe bate, rala e isso pode enfraquecer o líder. Então isso aqui é uma técnica que a gente usa. Agora eu vou regular outra vez para deixar ela no jeito da gente pescar. Aí, agora já está boa outra vez. E vamos arremessar e ver o que acontece. Pesca a pintura. Então vamos ao passo a passo. Vixe, Deus do céu, aí esgavulou uns três metros pra cá do peixe. Aê garoto, aê menino, vem cá garoto. Aê senhor, aê bonito o peixe. Aê bonito o peixe. Tá numa beiradinha, danada. Vamos ver se não escapa. Bonta da vida, bonta da vida. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Abre a boca. Nossa, que braveza. Que braveza. Vem cá. Abre a boca. Abre a boca. Isso, olha lá. A isca de hélice tá fazendo um sucesso danada. Essa aqui é uma isca nacional também. Aliás, a gente tá trabalhando basicamente com isca nacional. Que é uma isca da KV. Vai balar ou não vai balar? Vou chocar minha mão ou não? Bonito, hein? Amarelão lindo. Melane. Ciclamelane, né? Isso é bom pra gente ir aprendendo a falar os nomes certos. Porque Tucunaré é muito generalista, né? Com esse mundo, são 15 espécies até agora. Então, começar a entender um pouquinho isso. Se eu soltar você devagarinho, né? Você vai embora bem bonito, tá? Não, você não foi nada bonito. Não foi nada bonito. Então, vem aqui. Aí, agora foi. E aí, eu tô aqui. Eu tô aqui perto. Aí, Tucunaré. Tucunaré. Isso. Bão também. A gente jogou lá. Três, quatro, cinco vezes. Tucunaré reboljou. Três, quatro, cinco vezes.